TV Estação 26 do programa Cidade Alternativa aqui em Braslândia Fazendo a cobertura desse evento maravilhoso Rolê na City Somente com os Feras do Hip Hop E agora nós estamos com a Lana, a Fera do Hip Hop É isso aí, Lana, boa noite Boa noite, Lina Fala um pouco da sua trajetória, como você começou para o pessoal, o teu público Fala as pessoas, Vanessa, é um pouco de você Eu iniciei minha carreira tem 10 anos com funk e entrei para o Hip Hop em 27 anos O que você está achando do evento hoje aqui, Rolê na City, Somente e Feras do Hip Hop Muito top, família linda, evento está maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos Deixe um alô e um beijo, beijo para o público de Braslândia Um mega beijo para Braslândia, parabéns, tamo junto, que Deus abençoe, é nóis Muito obrigada, Lana Obrigada a você, Gassona, tamo junto Matheus Moura, é com você TV Estação 26 do programa Cidade Alternativa está aqui no evento Rolê na City Estou aqui com o Gladson do grupo Magic Group Fala um pouquinho do grupo Magic para a gente Magic hoje é o grupo conhecido mais pelo meio sertanejo A gente costuma fazer rodeios, pecuárias, show como Eduardo Costa, Leonardo já fizemos também Fila Mips, festival do Recife Então a nossa experiência é mais com o público do sertanejo O público agora do rap vai alcançar o público jovem também A galera que curte o rap, que curte o funk E a expectativa do evento Rolê na City? Bom, a expectativa é de ir ao Brasil Rolê na City Festival Vamos tocar em todas as cidades do Brasil Rodar o Brasil todo com esse festival Fala da parceria com a Best Bom, parceria é o único jeito de acabar É só se o mundo se acabar Porque agora a parceria é infinita Isso aí, estamos aqui com o Gladson, TV Estação 26 direto de Braslândia Agora nós estamos aqui com o CN da Ceilândia Boa noite, CN Boa noite, tudo bom? E aí, o que você está achando desse evento? Rolê na City, só os feras do hip hop Para mim é uma honra estar participando desse evento Porque são grandes nomes que me incentivam também É ótimo estar aqui hoje Fala um pouquinho da sua carreira também, CN Para o público da Ceilândia, de Brasília Para conhecer um pouquinho do hip hop CN da Ceilândia Bom, rapaziada Sou o menor da CN da Ceilândia Representando no rap Estou na cena aí também E é isso mesmo Vamos para cima, só hit E manda um beijo, beijo, beijo Para o pessoal da Rádio Veredas 98 FM E agora são os novos presidentes da Rádio Veredas Matheus Mouros, Sandro Araújo E também para o pessoal da TV Estação 26 Que é da Ceilândia Beijo, beijo para a Rádio Veredas TV Estação A toda a equipe, a toda a produção Muito obrigado pelo carinho, todo mundo juntou É isso aí, Matheus Mouros Agora é contigo Sandro, estamos aqui com o Lucas Ele é fundador do grupo Eméxico Ele vai falar um pouco do início do Eméxico Da carreira dele Como ele se tornou produtor Como que ele chegou até o auge O sucesso hoje Aqui estamos no evento Rolê da City Aqui no Dona Carmelita Em Braslândia Ele vai falar agora com o nosso público Boa noite, Lucas Boa noite, boa noite a todos os telespectadores Cara, chegar aqui no Rolê da City hoje Não é fácil, né? A gente trabalhou um pouco para poder chegar aqui Começamos lá atrás Fundando na Eméxico Show pequenos Até a gente pegar alguns shows grandes aí, né? Leonardo Trio Parada Dura, né? A gente fez em Rio Branco, né? Eduardo Costa Fizemos na Bambô também E o Rolê da City Um projeto muito grande, né? Até então a gente nunca tinha trabalhado com a galera do rap É um público muito bom de se trabalhar É um evento que vai ficar para a história Era um evento, se eu não me engano, que a galera queria dar uma parada um pouco Mas é, esses tipos de festivais Igual tem em sertanejo Faltava para o público rap Acho que é o ideal para manter o Rolê da City aí Durante um tempo Ano a ano, ano após ano Levando para outros estados, né? De preferência Não só Brasília, né? Vamos fazer muito aqui em Brasília, se Deus quiser Mas o foco do Rolê da City é levar para outros estados Você falou que é o primeiro evento que mexe, que mexe na área do rap Fala das outras áreas Sertanejo, Funk Cara, a gente trabalhou com sertanejo A gente trabalha com sertanejo Funk, Axé Muito bem, né? É um público, teoricamente Sai fácil É um público, sai fácil É muito fácil de trabalhar O público sertanejo é uma galera muito humilde Axé é uma galera muito humilde E a galera do rap também não é diferente, né? Mas a questão do público é um pouco complicada A gente faz a divulgação muito bem feita Para ter o evento grande, igual a gente tem hoje, né? Mas a questão do público chega a ser um pouco complicada Porque, querendo ou não, são áreas diferentes, né? Sertanejo, Rap Estamos apoiando um pouco no rap Se quiser vai dar tudo certo Mas, como você falou, um pouco das outras áreas É um público fácil de sair, entendeu? Ele estava falando aí que a área dele é de mexer com pessoas Com gente, com produção Isso aí é desde criança, Lucas? Cara, assim Existem aquelas pessoas que são líderes de criança, né? Eu acredito que eu sou assim Me formei, sou formado em RH, né? Sou pós-graduado Dos pós-graduação nessa área, né? Não tinha outra área para eu mexer Se não voltado para a gente, né, cara? Comecei com o evento como segurança de evento, né? Trabalhando com as casas noturnas de Itaguadiga E assim a gente foi produção de produtor Promoter, produtor Fui para a produção de camarim Produção de palco Produção geral E aí a gente mantém Tem um nome bacana, né? A gente aceita onde a gente vai Então já fizemos um nome legal E o Grupo Imagic está aí só para crescer, cara E hoje, como é que está o Imagic? Como você está hoje atuando? Hoje, atuando A atuação da Imagic hoje no evento Excelente, né? Excelente O evento está saindo bem A gente está crescendo cada dia mais, né? E esse é só o primeiro show do ano A gente ainda tem para esse semestre 12 shows, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer os 12 shows dentro do semestre Mas qualquer coisa fica para o ano, né? Fica para o ano para a gente poder fazer Qual o recado que você dá para quem está do outro lado Que quer ser produtor Ou quer ser artista e está começando agora? Cara, isso aí é... Não tem remédio, né, cara? É persistência Persistência Não tem um remédio para ser artista Para ser produtor É igual eu falei, cara Eu comecei de segurança Comecei de muito baixo Nunca pensei em fazer produção de evento Fazer um camarim, né? Mas o meu principal objetivo Quando eu comecei a mexer com o evento Foi fazer contato, cara E através dos contatos Eu consegui chegar onde a gente cheguei É isso aí com o Lucas Do Grupo Imagic Aqui na TV, estação 26 Programa Cidade Alternativa E Rádio Vez FM Aqui com o Raitan No evento Olenacite em Braslândia No Dona Carmelita Acabou de descer ali do palco Fez um showzaço ali pra galera Né, Raitan? Cara, que primeiramente queria agradecer a vocês Que fazem essa cobertura E levam o nosso som Chegar nas quebradas Principalmente na principal E na maior favela do Brasil Que é a Ceylândia É muito orgulho É muito honroso vir pra cá Cantar E ver que a nossa música Tá na boca da galera A voz do povo é a voz de Deus Sem dúvida E vocês que fazem a voz deles Vocês que levam a música Pra galera conhecer E ditar Se é bom ou não Então Meu maior respeito A todos vocês É verdade Fala a sua agenda Como é que tá a agenda agora Você que é um dos mais famosos Agora do Brasil Né? Graças a Deus A música tá tocando em todo lugar A gente tá chegando Onde a gente vai A gente é bem recebido A importância da favela Sem dúvida nenhuma Tem sido um carro-chefe Né? Vocês também sabem disso E graças a Deus Onde a gente vai A gente é bem recebido Melhor ainda A gente escuta a galera Cantando nossa música Então Cantando minha música É muito bom Olha o sucesso total No Brasil Raita Valeu Estamos em um TV Estação 1 de 6 Sucesso é vocês que fazem Obrigado por tá A gente poder contar com vocês Sempre A rádio Ainda é a mãe A música É o que leva E que abraça a gente Leva a gente pra galera Pra massa O povo brasileiro E vocês fazerem Um trabalho excelente Tem que ser honrado E parabenizado TV Estação 1 de 6 Programa Cidade Alternativa E Rádio Vireza FM Aqui no rolê da City Em Braslândia Sou aqui com o DG E o Roger Vai falar aí sobre sucesso Que estão iniciando a carreira agora Iniciando bem Né? É isso aí Bora pra cima Começamos tem pouco tempo Na cena aí Mas já estamos vindo Com um grande número De visualizações No YouTube E esse ano aí Nós vai dominar Essa porra Como é que tá o coração aí Pra subir A gente tá Tô aqui tremendo já Naquela ansiedade de sempre Sempre é uma Uma nova oportunidade De fazer melhor E tamo aí Qual foi o pico mais alto Da carreira de vocês Até hoje Até hoje É o momento A maior emoção É agora Muita gente Um festival muito grande Muitos artistas Então nós temos que Dar o nosso melhor Passei foda no bagulho E a agenda A agenda A agenda tá andando Acabei de vir de um show Do Paranoar Já vim direto Graças a Deus Estamos prosperando Vamos fechar a parceria com a Best Bora, bora A gente tá conversando A gente só Deus sabe A gente ainda tá nessa negociação Mas Se Deus quiser Ae Só queria falar Que ama esses dois aqui Amo de coração Meus meninos Fala aí Lu Fala aí Lu Vem cá Vem cá Chegando junto aqui Lu Permissa eu Aqui ó Fala aí um pouco aí Manda um Lula Pra TV Salve, salve galera Tamo junto aqui 3G, Roger Os caras estourados Você tá grande Isso que é foda Tamo aí Promessa aí 2020 Explodiu Fime agora aqui Com três tenores Estou No evento Rolê na City Em Braslândia Boa noite Boa noite galera Tudo certo? Como é que tá? A expectativa de hoje A noite? Ah, hoje vai ser bagaceira Tá doido? Vou botar pra quebrar tudo aí Hoje Como que vocês Iniciaram a carreira de vocês As dificuldades Manda um pouco pra gente Então A gente começou Numa brincadeira A gente já se conhecia Há muito tempo E aí Começamos a entrar nessa onda Meus pais são músicos Então sempre Fui pra esse lado E aí comecei a apelhar a galera A gente lançou uma música Galera do Guará Que é a nossa cidade regional Gostou muito E aí a gente começou A seguir de frente Sobre isso Botando nossas metas lá em cima E graças a Deus A gente tá conseguindo Realizar todas elas E hoje E hoje Agenda de shows Como é que tá Como é que é Agenda de shows de vocês Tão fazendo muito show por aí Ah, graças a Deus Eu sou no final de semana E estamos presentes Na Vibra Tá ligado E os seus fãs O que é que os fãs falam de vocês É muita loucura Dos fãs Ah, sempre rola As loucuras Sempre rola Mas todo o nosso album É 100% para os fãs Saca? É tudo Nossa Nossa mente Tá ligado? É tudo É tudo Para os nossos fãs Tá ligado? Qual é o recado Que vocês mandam Para quem está começando Agora na música? Ah, para nunca desistir Saca? Se você for bom Numa coisa Para continuar Tá ligado? Nunca desistir Carta um refrão Da música de vocês aí Tu vai sentar Tu vai descer Tu vai quicar Depois mexer Desce com isso na mão Desce com isso na mão Desce com isso na mão Desce com isso Desce com isso na mão De ceci com isso na mão Desce com isso случаi Desce com isso? É o que vocês ficam? Cada dia Quem tá feliz, mas Badone levando a mãozinha, ó Esse emprego que é esse aí Quem vai ficar comigo até 6 horas da manhã aqui? Aquele jeito Só pra quem tá sofreu, quem tá sofreu faz badulão essa porra legal Tá na hora de assombrar os contadinhos, tá ligado? Aquele jeito E pra ninguém dormir sozinho É que ela tá fazendo falta Por quê? Não pensei em ligar, mas não é mera opção Essa saudade que maltrata Eu que não sou santo dessa vez tenho razão E olha que eu a dizer O que não me abre a série se continua Eu acho assim E por mais que eu deveria Chegou uma hora aquele que não tava mais pra mim Eu chorei, chorei sim Eu sofri sem mim Mas para aí então Esse é o milito que eu já tava na hora de ligar os contadinhos O contadinho para ver o pequenó De sair de casa e que já tem um rolê O contadinho para ver o pequenó Só que o que não vive é hoje que eu vou correr E já que eu tô solteiro mesmo Eu tô daquele jeito Essa liberdade vale mais do que dinheiro Eu já que eu tô solteiro mesmo O que eu tô solteiro mesmo E aí